Voltamos, voltamos de volta. A placa recebeu 30, né? Que placa? Muito, mano. A cara dele é fome. Calma, velho. Estamos usando ele pra quem, mano? Oh! É, achei que ia mudar a cena de novo. Mas não mudou, não. Beleza, galera. Vamos trabalhar, então. Mas antes, deixa eu dar um cagão aqui, rapidão. E vamos retomar o nosso serviço aqui na Cinex Express. E, enquanto isso, vamos tentar achar o pai do Baby Cheer, né? Eita! A Cinex Express está mais ferrada agora, né? Está tão suja que a granada ficou até mais forte. Deve ser o suficiente. Bom saber que está tudo certo. Ah, não. É que é cagada outra coisa, né? Vamos lá. A Cinex Express. Apresento a número 2. Número 2. Que é o curto. Supõe, esse modelo foi produzido com vários extratos refinados das suas fezes. Creio que o consumo frequente de criptobiontes fez com que você excretasse componentes que podem ser eficazes contra a EPS. Se quiser mais dessas, basta fornecer a matéria-prima usando o banheiro do seu quarto privado. Aguarda o seu feedback. Que papo, mano. Papo estranho. Ah, ele dá piscadinha, então. É verdade, ele tem bomba 0, 1 e 2, então. Caralho, esses caras são gênios, velho. O Kojima teve essa ideia muito no banheiro, velho. Mano, ele tava muito caro. Cara, e se eu usasse isso no jogo, velho? Como que eu posso fazer? Ai, número 1 e número 2 mínimo, velho. Puta merda, cara. Outra das novas granadas EX, a número 1. Ganhou esse nome por conter um extrato vaporizado da sua urina. Comparada com as primeiras, essa contém uma concentração maior dos seus fluidos, o que a torna mais eficaz contra as EPS. Sempre que utilizar seu quarto privado, vamos coletar os resultados e produzir mais unidades para você. Não precisa se preocupar em ficar sem. Bom, vamos fazer a 0 também, né? Caraca, velho. Da hora. Que absurdo, mano. Jogar bomba de cocô nos outros, mano. Top demais, velho. Então, uma catarrada dele vai virar outra bomba também. A bomba número 3. Mas você viu a cor do xixi dele? Aquilo ali é o carro do energético. Uma granada EX, número 0. Não bebe água, só energético? Não é, mano? Já se viu ficar bebendo energético? Tudo. Bom. Vamos embora então, galera. Bora, vamos trabalhar. Já fizemos nossas necessidades diárias, né? E agora vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vou conectar no Baby Tier. Vamos lá. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos trabalhar. E aí, Sam, os novos locais que você conectou à rede ajudaram a recuperar mais arquivos. Infelizmente, ainda não consegui descobrir nada sobre as origens dos bebês. E não tenho acesso algum ao histórico de serviço do BB-28. Se ao menos eu conseguisse acessar, talvez pudesse explicar de onde estão vindo esses seus episódios estranhos. Bom, eu vou persistir. Faça o mesmo. Sam, vá ao terminal e cheque os pedidos. Cara, onde que eu tô mesmo? Eu tô no sul de Lake City, né? Vamos checar os pedidos, os pedidos. O Higgs é a mão pra Fragile. Chegatando de novo? Tá marcado nas algemas. E com a ajuda da rede Kiral, conseguimos restaurar os arquivos regionais de Middle-Naut City. O registro confirma a história dela. Eu não preciso que você me diga o que é verdade. Dá pra ouvir a voz dela. O filho da puta ferrou ela mesmo. Sem ressalvas em trabalhar com ela. Boa notícia, Sam. O robô que enviou chegou ao destino. O teste foi um sucesso. Já tem outro pronto pra você usar. Pega lá e valeu. Não sei lá, eu ainda não confio não, velho. Não confio não. Bom, vamos ver como funciona esse negócio de robô aí. Tem que criar o robô? Achei que tinha um menu. Teria uma garagem. Você escolhe aqui, tá? Sam, portadores devolverão veículos da Bridges pra garagem. Eles são pra todos. Então fique à vontade pra usar. Sim. Aí, sim, mano. Porra. Aqui que o Kojima falou, ah, depois da metade do jogo. Ah, não, foi... Foi players, velho. Foi players que devolveram a moto, velho. Caralho, mano. Eu tô te falando, velho. Que foda, velho. Puta, que pariu, velho. Que massa, mano. É muito louco esse online, né, cara? Cacete, velho. Muito top. Muito top, muito top. Então, beleza. Mas agora que o Kojima falou que o jogo fica top, mano. Porque, porra, tá ficando top mesmo, velho. Falar aqui, tá foda. Vou cofabricar nível 2, velho. O que é o bagulho do robô, velho? Caralho, eu tô pouco... Tô pouco... Cristal, né, velho? Tem mais aqui pra reciclar não? Mandei tudo lá, né? Da estrada. Online muito massa, velho. Eu não esperava, não, velho. Tá pedindo mais uma coisa. Ah, aqui. Tem um novo tipo de entrega no terminal. Olha o que aconteceu. O seu esforço foi reconhecido. E isso deu a ideia de oferecer um serviço premium. Eu sei que deve ser chato aceitar mais restrições ainda. Mas se der certo, a sua reputação cresce ainda mais. Então, se alguém pedir uma entrega com prazo, você pode definir um prazo ainda menor pra ganhar uma avaliação melhor, se você conseguir fazer isso. Se quiser um desafio, vai em frente. Olha o jogo expandindo aí pra depois você zerar, você vai ficar cracudo aí, ó. Ah, então, eu não escolho o que eu quero entregar, mas, tipo, tem aquelas opções ali, né, basicamente. Entregar isso aqui, ó. 96 quilos aqui. Condição pós-entrega 60%, 21%, caralho, vou botar isso aqui. Olha lá, robô estranho. Eu vou, é muito bonito, você cantou uma musiquinha ali, véi. Ai, caralho, esse jogo, véi. Na moral, mano. Na moral, véi. Ah, pra entregar onde do cinto? Vai pra baixo ainda? Pô, tem que fazer umas outras entregas lá pra cima, véi. Ajuda aí, véi. Vamos passar por território de EPs, né? O que eu preciso? Cuba de motinha? Não, acho que ainda vou continuar no meu... Caralho. Vai ter que ter escalada, tem rio. Tô com o caminhão ainda, mano. Tá tudo lá. Não. Ah, eu já posso selecionar o veículo daqui. Top demais. Oh, falou, 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 que de... Boa noite. Pedições atribuídas. Caralho. Ah, onde tem o pistola? Pistola. Engenheiro 80 aqui, eu não sei se vai rolar. Já tem coisa no caminhão. Coisa vagarar, hein? Esse aí é auto-mod, o kit. O que começa assim? Quando... Oi, depois já vem e fala bosta, véi. Eu já tirei logo de cara, já parou. Tenho paciência mais com gringo não, mano. A maioria que aparece, infelizmente, tudo bosta pra cara. O caminhão pula, véi. Ai, véi. Nem creio, véi. Nem creio, mano. Cara, eu tenho que levar esses vinhos lá, mano. Na moral. Fazer isso agora, não. Na verdade, eu tinha que fazer isso. Vamos lá, galera. É pegar a estrada e ir embora, né? Vamos lá e aí a gente vai... Depois eu vou tudo de boa, né? Tá lá. Preparar a gravação aqui. Tá só na live. É só pegar uma estradinha que tá aqui perto, é nóis. Tá aí, vamos reconstruir mais um pedaço de estrada. Ah, é um pouquinho mais pra frente. Vai até ali, a parte da rua. Não, vai, vai ali. Nossa, é um pedação, né, véi. Aí. Faz um pedação aí, galera. Olha aí. Caraca. Nossa, mano. Olha, já tá subindo ali, ó. Deus é meu. E essa caixa portal foi, cara. O que que temos aqui? Potinha... Nananã... Cerâmica. Beleza, galera. Temos aí um pedação... De estrada, um pedaço... Eita, velho. Faz que eu derrubo água aqui, velho. Bom. Mano, só vamos continuar ali, ó. Ela só vai até aqui, né, basicamente. Tá, vamos continuar ali, ó. Lá na frente, tá vendo? Ah, velho. Tem umas cerâmicas nessa caixa potável, acho que eu vou pôr. Tá aqui, mano. Olha como o caminhãozinho tá ferrado, velho. Nossa, ele de ré é uma alerdeza só, hein. Ah, vai. Dá pra eu melhorar esse filme, na verdade. Dá pra desmontar, até vai. Espera aí, né. Tá, vamos receber essa carga aqui. Beleza. Aí já coloca a cerâmica ali e mais pra frente, né. Entradinho. Vou subir ali. Por aqui. Ah, mas acho que o caminhão não sei se vai aguentar, não, velho. Não, velho. Não, velho. Ah, que é o negócio pra ele? Acho que não já faz muito tempo. Ah, cara, tudo que é feito isso. Já, se não tem nem de ir. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! É, tá na metade do processo aqui, mano. Acho que eu deixei na... Caminha uma cerâmica. Vamos ver. Os próximos passos. Tem umas cristais. Sobrou... Ai, metade. Tá pra caralho. Verdade, eu já tinha pego mesmo. Quem falou aí. Pego, velho. Então, ó. Próximo objetivo. Tem aqui que terminar mais pedaço aqui, galera. Espera aí. Eu vou colocar esse outro exesqueleto no... Pode deixar no caminhão aí, né, cara. Qualquer coisa se eu precisar também, né. Acabar bateria um de um, acho que dá pra usar o outro. A cerâmica falta bastante. Já vou botar 80 aqui, né. Tá top. Alguém me ouvindo. Bom, vamos seguir viagem agora. Para o nosso objetivo, que tá longe pra cá. Caramba. Um bagulho de casinha. Parece da chuva. Não tenho nada pra entregar aqui, né. Que pena, velho. Deve ter pego, né, alguma coisa. Bom. Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou vir pra cá e vou pegar uma moto. O que vocês acham? Vou pegar uma motinha. Aquelas motinhas online lá que a galera entrega. É. Vamos ver a motinha. O que a gente vai ver a motinha? Deve ser tipo... É, né. Por causa disso que eu tenho que destruir a caminhão aqui, né. Mas... Eu não vou usar mais. Bati-se. Eu não vou usar mais. Caralho! Aqui era uma cidade, né mano? Aparece. Que a saca mesmo. Que MIDRT! Estou since a hotel. Commentando? Sua proteção é. Não leva muita coisa ali. Com compartir tudo que a gente damas. Não leva várias lá. Me Indigenous. Seguro olhar syrentes. Vou pegar o ex-esqueleto aqui, galera. Vou pegar as motinhas que a galera deixou aqui na garagem. Aí dá para guardar também para os outros, né, cara? Massa. Olha lá, que da hora, velho. Muito doido. Aí dá para pôr uma coisa também para ela carregar, né? Deixa eu curtir. Entrar no quarto privado. Acho que eu já vou carregar assim, não tem muita coisa. Ah, o caminhão é legal porque a gente já bota na... Já bota atrás, né? Vamos lá, galera, aqui agora. Vai pegar, hein? Cuidado. Cuidado. Cuidado que faz que nem é de merda, né? Vou botar estrada aqui, ó. Vou trazer a estrada até aqui, mas vai demorar tudo. Tem que ir. Não, não. Cara, não... Por que eu vou para lá, velho? Como é que pula, velho? Ah, essa moto pula também fez isso. Vai ser difícil, velho, com esse caminho cheio de pedra aqui. A galera aqui. Não sei se tá feliz, se tá triste. Carga pro engenheiro ali. Bom, espero que seja de boa isso aqui. Já arrasou. Beleza, foi. Ia ser mó trollagem, né? Se tivesse vermelho ali na frente. Ô, mano. Muita pedra, velho. Pedrinha para a motinha mesmo, né, mano? Por isso que caminhãozinho é melhor, né? Cara, que caminho merda, velho. É muito ruim chegar lá, velho. Eita. Parte de telo, né? Esse caminho aqui, eu acho que é melhor a gente fazer a pé, mano. Sério, amei. Tô na chá aqui, mano. Mano, tô quase indo a pé, velho, na moral. Qualquer pedrinha bosta, ela para, mano. Vou pegar uma moto de moto troca dele. Mano, não orava. Pode ir lá pra ele. O lugar aqui é muito ruim, né? Isso, isso. É isso mesmo. Será o melhor caminho pra gente chegar. Isso aqui é o pica-pau nas cataratas do Niagra. Tira, vim, pô. Tira, vim, pô. Tira, vim, pô. Tá demorando né galera O território deles é gigante Cara, o ícone de território deles lá embaixo Cara, oi Ah, fodeu galera, fodeu, fodeu Aqui vai ser ruim de fugir dos bichos né velho Caso eu for pego Ué, acabou já? Tá bem né Aí sim Tá precisando pegar bastante cristal porque vou fazer a autoestrada lá né Aí sim Cara, estrago Estrago o outro ex esqueleto velho Estrago o bagulho Sei lá Sam, por que? Estou prestes a acabar a história? É, você já viu né? Agora você quer que eu enrole o máximo possível nessa fase Dez horas lá foi só de CG? Tá bom mano, pelo menos esse mês a gente já tem um jogo Ah não, mas tem Pokémon né mano E o Star Wars ainda mano Uma parte funda né velho Será que eu vou fazer? Nada porque eu não tenho escada né Assim, dá pra gente passar aqui? De boa dá né Arriscado Vai na parte amarela ali né Prova, ó Pronto E aí E aí E aí Tem mal E aí E aí Ops. 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 Eu verifiquei, né? Eu fiquei meio que imedindo. Caralho. Vai, caralho. Caralho, não pode ter que subir aqui, não. Está escorregando. Nossa, que merda, velho. Ele tá querendo subir, tá vendo? Meu Deus. Fez o clima, vai ver. Fez o clima. Tem que dar uma cuidadinha dele aqui. Deixa eu ver agora, velho. Ah, tá de boa. Tá de boa, né, bebê? Eu vou te dar uma cuidadinha. 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 É muito estranho, né? A gente aceitou essa história dele carregar um fetinho, né, mano? Lembra quando a gente via nos trailers assim, Falava, mano, que porra é essa, velho? Até agora já, tipo, mano, muito de boa, né, cara? Mas quando a gente via nos trailers lá, falava, mano, que bizarrice, velho. Meu Deus, como assim ele anda com um abortinho, velho? Não é não? É, velho. Agora todo mundo vai... Pô, e o bebê, mano? Pô, cuidado do bebê, velho. É, é. Pô, que papo é esse, go? Ah, se fala do... Pai da garganta lá? Pai da garganta lá? Pai da garganta lá? Apareceu nos trailers, faz de vez. Bom, vamos lá, né? Eu não tô com nenhuma carga super, mega importante. Eu posso até dar viagem rápido aqui, mano. E o caminho daqui é muito ruim, velho. Se abriu um quarto aqui, Lott. Entregando o caipa. Oi, Sam Bridge, não é? Eu tava te esperando. O medidor que você trouxe vai salvar vidas. Me deixa fazer uma rápida inspeção. Oh, maravilha. Ai, perfeitas condições. Valeu. Agora é possível usar ligas especiais em todas as instalações. Cuidado, né? Houve um aumento na quantidade de material. É isso aí. Caralho, o elo social foi bom agora, hein? O contrário de alo, eu nem sei direito aqui. Quando nos conectar à rede, vamos poder dividir as medições com todos. Quer fazer as notas? Bora. inequalities. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E aí E aí E aí E aí e tqp nível 2 e todos Porra Brigo contra a chuva Dados no caixa Nossa, dá pra gente fazer a estrutura Agora de Para se proteger da chuva Aí gostei Caralho Porra Só que eu queria um lugar Que a gente faz e sai desse lugar É só isso Acho que já tinha funcionado Mas essa estação é diante do Death Stranding A Bridge Zoom veio aqui e montou É uma pena que a gente perdeu contato Com satélites há algum tempo Interferência de nuvens quirais Difícil medir o nível de quirário E prever chuvas temporais Mas graças a você Essa estação vai funcionar como planejado Caralho, como que eu faço? A gente fazer a previsão Caralho O medidor vê flutuações na densidade quiral Mais precisão A gente vai fazer previsões mais certeiras Da chuva temporal E de várias outras coisas Tem grande impacto no nível de quirário E medir é uma das principais funções do Qubit Quanto mais sabemos Mais exata é a previsão de onde e quando a chuva vai cair Sem a rede quiral Ficaríamos na dúvida Ah, graças a sua última façanha Dá pra ver a previsão do tempo nas algemas de eu Abre o mapa Você vai ver Vai ser útil pra planejar rotas Do laboratório eu vou ficar de olho na densidade quiral Não fica longe de South North City Continue em processão de pedidos e logo vai corajar uma rede Boa sorte Boa cena Mais um lugar na rede Continue assim e vai acabar rapidinho As previsões da estação meteorológica Devem estar visíveis pra todos da rede quiral Pra você também Pode acessá-las pelas algemas de ela Pode ser útil pra planejar suas voltas Bom trabalho Novo pedido disponível Acesse o terminal de entrega para obter mais informações É, vou ter que ir a pé mesmo Tem pedido novo aqui Ah, mas já é lá pra baixo Bom Trator flutuante Então é um veículo mesmo Achei que... Adicionamos uma opção contra chuva ao seu CQP Perfeitos pra manter você e sua carga secos até o clima melhorar Cara, que massa Adorei Trator aqui É que a gente vai estudar Eu também, Sam O seu CQP acabou de ser melhorado Agora pode criar estruturas ainda mais complexas A mama vai te dar mais detalhes Sam, eu adicionei um diagrama de abrigo ao seu CQP É uma estrutura grande, então Precisará de muito tempo e muitos materiais Mas quando estiver concluído É idêntico a um quarto privado Caraca, que massa Tenta aí Beleza Não, já tem um, né? Um trator flutuante é como uma carreta Cristais virais o suspendem no ar Ficando livre pra andar em terreno acidentado É só botar carga e levar ao destino quase sem esforço Só que ele vai com a gente Se um for suficiente Pode acuprar o outro e levar a dois Só lembre que tratores dependem de um fluxo constante de cristais virais Tenha o suficiente pra chegar onde quer É, então, né, mano Tem almoço grátis, né, galera? Foda É pior do que bateria, né? No caso, eu acho Ele usa tecnologia alienígena Então Deu aqui, mano Não queria levar, não, mano Tô ficando ali no chão, velho Peraí que eu tenho que arrumar tudo aqui Ah, nem isso Não tem um sprayzinho pra arrumar os engolos As ligas especiais aí Guardar essa bagaça aqui Guardar um desse Guardar um exoesqueleto também Tá cargando dois a mais, velho Tá cargando dois a mais, velho Nível um Guardar o CQP Um CQP Porque eu vou levar o nível dois Guardar essas ligas especiais aqui, mano Guardar isso aqui Guardar isso aqui Guardar isso aqui e agora sim para frente e é então mano eu também tô achando que o embaçado em ver o jogo aqui acho que tem grande chance Acho que é bem difícil de você querer ganhar, né? Mas, enfim, de qualquer forma, né? Mas agora ficou muito mais difícil, né? Errou. Rapaz, mas ficou grande o bagulho, hein? Zero, precisa de mais cristais girais. Vai lá e procura. Queria usar o trator flutuante. As revisões do tempo agora estão disponíveis nas algemas. Devem ser úteis nas viagens. Aliás, azuis indicam chuva na certa indica velocidade em direção do vento. E agora? Ah, tá. Olha aqui, mano. Primeira parada é aqui. Vamos lá, galera. Beleza. Beleza. Pelo menos pra onde a gente tá indo não vai chover, né? E agora. Ó, ia querer usar o tratorzinho lá, mas... Eu vou precisar do Cristal Kirau também, de qualquer forma, não sei se vai ter o suficiente para usar ele, mas estou de boa também, estou com 117 só de peso, ele só está alto, né, com várias caixas, né, porra. Para mais do que nunca, a gente tem que pegar essa bagaça aqui, mano. Aí sim. Aí sim. Olha o handicap. As ligas eu preciso levar para lá? Nem vi. Será que eu fiz fazer a mesma merda, velho? Ai meu Deus do céu. As ligas que ele me deu lá, as ligas especiais eu preciso para a missão? Será? Nada do ver. Construiu o abrigo. O que eu preciso para construir o abrigo? Eu acho que, como eu já tenho, preciso para construir o negócio, eu preciso material no CQP, né, eu acho. A coisa que eu tenho, eu já acho que tipo, né, posso fazê-lo no caso. Precisa mesmo das ligas, mano? Então eu vou fazer o seguinte. Tá ali, né, mano? Tem que... Geralmente... Não sei, né. Não sei. Vou... Vou ali, rapidão. Vou construir o abrigo. Depois eu volto ali. É nóis. Tá aqui do lado mesmo? Tá aqui do lado mesmo? Vamos construir esse abrigo. Vamos construir esse abrigo. Tá pronto, Sam? Primeiro, equipe do CQP seleciona o abrigo. Então, abrigo, eu não sei que material que precisa não, mano, não vi. Preste atenção. Então, não é que eu abrigo o abrigo, é o CQP2 que precisa... Ah, acho que eu vou fazer. Ah, tá. Agora sim. Ah, agora precisa da língua especial ali, ó. Você não tem recursos suficientes para fazer o abrigo. Desculpe, Sam, os suprimentos estão escassos. Você vai me dar uma língua especial. Pera aí. Quantas de coisas eu tenho aqui? Putz, não tenho um cristal que dá o suficiente. Mas... Falta pouquíssimo. 54 e é nóis. Beleza, quase deu. Vamos lá pegar, então, as ligas especiais. Aí eu vou ter... É que é foda que o trator precisa de... Cristal Quiral também, né, para funcionar. Então... A gente precisa de Cristal Quiral para estupir. Acho que não deve gastar muito. Não deve gastar muito, né, mano? Porque eu vou precisar para trazer as ligas, velho. Oito. 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 Tomor de instalar, um, o, 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 o o o... O ghost, um, o, o o o o o o o o, o aqui também e eu vou criar alguma coisa aqui né a inversa aqui o rio que é isso aí é de ver coisa que vai aparecer aqui ver antes depois aparecendo o jogo a nossa equipe um podia deixar cristal tirar aqui para nós precisando é pesado isso aqui em mano mas vamos lá oi 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 Oh caralho, cadê o bagulho? Ah tá, só largar assim. Nossa! Massa demais, velho! Espera no... Ah! Que massa, velho! Virou um hoverboard, tá? Ai que massa, velho! Que massa! Aí sim! Tá nível 1, quer dizer que pode melhorar. Ou não? Caralho, o nível foi cada vez ficando mais foda, né? Impressionante! Cabe tudo mesmo, hein? Porra! Não sei não isso aqui. Mano, olha isso! Tá pesado! Quer dizer que vai ter vida mansa não. Ah, pelo menos a gente... Dá pra fazer o abrigo lá, né? Ele tem energia também. Ah não, aquela ali é do meu ex-esqueleto. É do meu ex-esqueleto. Caralho, velho! Que foda, velho! Que foda, velho! Caraca, mano! Agora a gente... Pode acoplar um no outro ainda. Meu pai do céu! Vai virar uma carreta furacão isso aí. A gente tinha que mostrar onde que vai consumindo o bagulho, né? Tô vendo se tá consumindo ou quando acaba perde. Que é a função do site, né? Vamos dar um boost aí, vai! Que foda, velho! Que foda, velho! Que foda, velho! Caralho, velho! Muito foda, velho! Não tô vendo! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou precisar pegar, né? Na mão, né? O bagulho... Ah, não vou precisar não! Vou precisar pegar, né? Tá, não vou precisar não. Dá pra gente puxar a cauda aqui também? Caraca, é muita coisa, velho, Jesus amado, mano, sério, se alguém falar que o jogo é só filminho e CDX Simulator, mano, dá um tapa na cara, velho, não é maluco, caralho, é muita coisa, velho, meu Deus do céu, mano, eu sei que a galera fala zoando CDX assim, mas tem galera que acredita que é só isso mesmo, velho. No futuro esse abrigo vai ser um trabalho pra muitos, não só os portadores que vão usar como parada a caminho da estação, mas a quem eles vão ajudar e que vão ajudar outras pessoas. Mas todos estão conectados ao céu, mas você tem a honra de ser o primeiro a descansar aí. Caralho, mano, agora aí os outros podem usar o que eu fiz e eu posso usar o que os outros fizeram, mano. Caralho, velho. Vou subir no tratorzinho. Caralho, velho. Caralho, mano, incrível, velho. Meu Deus, velho. Nossa, o gameplay dele eu tô achando fenomenal, velho. Cara, é muita coisa da hora pra fazer, é complexo, mas... Sei lá, depois você vai começando a pegar um pouco mais manha e aparece mais coisa, tá ligado? E aí depois mais e mais, e você nunca fica, vamos dizer, confortável, entre aspas assim, tá ligado? Achando que já tá de boa. Sempre vai tendo algumas coisas pra, tipo, você pensar, eita porra, agora me complicou de novo, tá ligado? Mas tipo, é uma coisa boa, na verdade, né? Muita coisa assim pra você pensar já. Já fazer, velho. Já fazer isso com quem tá ligado? Não vai me preocupar não mesmo. Porque eu não sei. Eu tenho o que a gente se inscrevam. Mas... Eu tô achando esse ritmo de progressão muito foda. Cara, na moral Tá bem top mesmo, véi Tá, tipo Tá legal, cara Tipo, apresentando as coisas No começo eu tava tão perdido, véi Que eu falei, meu Deus, tô fodido, véi Aí eu acho que vai mais lento, assim Pra você ir pegando, do mesmo jeito Tá massa, caralho A exploração do jogo é muito massa, véi O jogo tem 14 capítulos Eu tô no 3, né, mano Meu Deus Caralho, véi Meu Deus do céu Nossa, véi Será que isso aqui vai passar The Witcher Como a maior série da história, véi O canal The Witcher foram mais de 100 vídeos Mas, tipo, esse aqui vai estar Os vídeos vão ser bem mais longos, né No caso Mas, acho que The Witcher Era muito mais Era, todo esse tempo aí Era mais história mesmo, né, cara Tipo, missões secundárias E coisa assim, né Tipo Aqui tem muita coisa que a gente perde tempo Nas viagens mesmo, né Tipo, no caso Isso, The Witcher Vamos lá Como a gente fazia Vai Vamos Desculpa Eu te acordei Hoje é a universidade dela E também foi nessa data Que eu conheci Tem um Nath morto Não importa Tá morto, né 4 mortos É isso Mano, vou fazer um downhill Muito foda agora Segura, mano Vai, cara Ah, eu tô sem cristal, né Eu acho Eu acho Acho que é isso Ah, não Não é que ele se mexe, né Eu tô viajando Prever o tempo é Como prever o futuro Alguns animais têm um certo sentido Que ajuda a evitar perigos Mas temos uma coisa A capacidade de coletar-nos E criar estratégias Só humanos Têm esse poder de planejamento Podemos usar a imaginação diariamente Pra vislumbrar o amanhã E essa imaginação Deu origem a uma cultura Rica E dinâmica Mas em algum lugar Perdemos o amanhã De vista Ficamos reduzidos a animais Concentraremos só no aqui E no amanhã Tem que pegar todo o cristal Agora que eu vejo, velho Mano Vai dar merda, velho Achei que ele ia passar pulando as pedras aí Mas não deu não Calma, velho Calma, velho Calma, velho Desculpa, velho Caralho, velho Caralho, velho Ficou puto comigo, velho Com razão, né Tudo bem Trabalho Vai lá, bebê Caralho Caralho, fiz errado Tô soido aqui, peraí Caralho Acho que o bebê tá bem agora Bebê, tá com a bebê Caralho Caralho Tem muita treta, bebê Porque não tem freio, velho O melhor é a gente não fazer isso não Melhor é guardar o bebê Caralho Eu guardo trator É só pegar É, não, porra, não tem freio, velho Aí é foda, sério Ainda vou descer um bagulho desse Mas se o bebê ficar fulto toda vez que eu fizer isso Fui Deus, velho E aí você vai ver o bebê chorar. Fica cuidando de você. Dá pra ignorar o chorinho dele. Vai chover, né? Então tá bom. Eu queria descer o negócio com o trator, velho. Mas não tem freio, mano. É muito rápido. Ó, aqui dá. Só que eu tô com medo do que tem lá embaixo, velho. Bebê. 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 Bebê, tio. Vamos dar um save aqui, bebê. Que isso aqui vai ser foda, bebê. Vamos lá, bebê. Vamos lá, bebê. Largar literalmente. Bebê. Ó, bebê. Peraí, tem que conectar ele em mim, né? Caralho. Ó, vai. Tá até a cria sonora, hein? É, tem que conectar ele em mim. Ah, tem frio sim, mano. Só precisava de espaço, mano. Pra fazer essa bagagem. Ah, tem frio, pô. E ali mal dá tempo. Pena que não acelera, né? Não tem motor mais Top demais Mano, eu vou fazer muito downhill, velho Mano, vocês não tem noção Mano, eu vou procurar uma montanha, velho Top, mano Vou me jogar dessa porra, velho Dá pra impulsionar com o pé? Mentira, velho Sério Pagou é um skate mesmo, então Aí você tá querendo me falar Vamos Vamos Ah, é quadrado Meu Deus Tem um skate agora, velho Pra que pare Meu Deus do céu, tem um skate Esse jogo é muito foda, velho Caralho, mano Agora tá proibido falar mal desse jogo aqui na live Tá proibido Só pegar a carga já assim, né? É moral, velho Que massa, velho Não posso colocar Tem território inimigo ali, ó Na frente, né? Vai, cara Outro lado, mano Ah, se eu segurar o R2, ele faz uma giradinha Mano, na moral, velho Ai, velho Fora que ele gasta cristal, né, mano Vai, mano Tá proibido Agora vai ficar perigoso o negócio Só vai ter que roubar a caminhão do r2 Tá aí mesmo que vocês ouvissem Essa escada aqui tá top, hein? Ué Esse aqui eu não tô conseguindo bater É, pra quem perguntou se dá pra jogar um uplight Mas tá, velho Não tem segredor Ih, caralho É, galera Deu pra mim, mano Deu pra mim Deu pra mim Ai, ai Peraí que tá ficando embaçado aqui Ah, tá aqui Ai, caralho Mano, solta a porra dessa... Mano, na moral, velho Isso é muito lixo Tá aí um bagulho de merda Cadê a arma agora, mano? Eu sempre aperto L1 Achando que vou funcionar Eu vou viajar, mas não é não Tá bom, petear, sei lá Tá de boa Aí precisa não jogar bagulho elétrico Mano, deve ter alguma opção Pra não pegar sozinho isso, né? Mas não é possível Mano, não tô ruim, cara Por que é que ele pega sozinho, cara? Tá bom, tem que formar isso, não? Caralho Caralho, o cara vai jogar o treco Ah, isso é... Eu não entendo, mano Pegar sozinho Aí não dá pra usar os negócios, velho Nossa, que fusão Oh, vai pra Olimpíada, campeão Que porra Vai tomar no cu, mano Porra, Chups Esse aí já ganha medalha de ouro sem participar, velho Tá vendo o clipe do bagulho E aí, ô caminhãozinho Vai ficar tomando choquinha até que hora, hein? Ah, por favor, obrigado Não dá pra eu ir por aqui, mano Eu vi que já era, né? Tira pra calma Opa, tô com medo, hein? Ah, sem contar aquela... Eu achei que tá faltando carga, mano Fiquei traumatizado da última vez Chegando, caralho Obrigada Obrigada A Pidesis sempre foi muito boa conosco A Amelie foi uma grande amiga no início Ela reconheceu o nosso trabalho Fez de tudo pra nossa fazenda funcionar Esperamos muito tempo pra entrar na rede viral Vamos dar uma olhada na entrega que vocês trouxeram, então Quem diria? Vocês trouxeram tudo isso Como é que você conseguiu? Ah, bendita Ficou dano de skate? Ficou dano de leve, mas... Para que atrapalhe, não? Se ela soubesse, né? Nossa, é... Pô... Muito boa pegar essa no normal, também Caralho Algo que sofreu dano foi essa aí Outro bagulho aí, ó Prega de metais Foi isso que caiu, né? No caso É, então Foi outro bagulho, né, mano? No trigo, acho que ficou preso Porque tava em outro lugar Mas o que tava em cima... Por acaso, você não conhece franca, né? Sim Desvia uma mensagem por mais Diga ela Obrigada por nos salvar Ah, mudou o que... Não mudou agora Não mudou agora Ela é uma ilumina Pode falar que eu disse isso Assim, há aí A gente pode nos conectar Não mudou agora Então, Sam Os mulas te acharam Depois de rastrear a carga, não é? Eita, que agora fica top Pra que isso não se repita Melhoramos o seu próprio scanner de carga Imagina que vão te rastrear Se agir a tempo Pode devolver o favor E cancelar o sinal deles com o seu Nossa Não vão saber de nada Pode prosseguir tranquilamente Mas é essencial acertar o momento Passa Obrigado Agora sim, vamos começar a usar A chuva temporal a nosso favor Nossa fazenda vai ser a pionera Pra ser sincero, nós temos alguns campos de testes Mas Sempre haverá chuvas temporais E os resultados não seriam excelentes Por aqui, as chuvas temporais eram relativamente frequentes Então tínhamos ideia de quando lutar e quando colher Mas aí os terroristas vieram e causaram um caos Muitos mortos, muitas caraternas Ficou impossível perder o tempo As previsões da rede devem nos ajudar a voltar A normal ainda bem Se tudo corre como planejado Vamos manter nossas operações e usar chuvas temporais Pra cultivar faixas inteiras de terra Vamos continuar nossa pesquisa genética também Claro, tentar desenvolver um ecossistema sustentável Quem sabe Até descobri algo sobre as chuvas temporais enquanto isso Temos muito trabalho pela frente Mas eu topo o desafio Obrigado de novo, Sam Você trouxe esperança de um futuro melhor Não posso esperar pela colheita Esse é o meu garoto Só mais um pouco Você consegue O quê? Olha só isso Acabou de adicionar a lavoura de chuva temporal à rede E a gente já tem novos pedidos, Sam Melhor aproveitar a viagem de volta É, rapaziada, que bagulho tá ficando top A sede é terminal de indirecta Para não querer mais informações Ah não, velho Ah não Ah mano, aí, aí, aí não dá, né Agora não Aí não, mano Por que que você foi colocar esse negócio aqui? Ih, caralho Não dá mesmo, qual fazer? Porra, acho que é Por isso que o cara colocou bagulho de brava Porque não dá Ah, como é? Olha como bagulho desse pra mim, mano Na moral Já tamo aqui mesmo? Ahn Nada, mano Tudo de boa Acho Agora que tem skate Ó É isso aí Beleza Cara, acho que eu vou levar os cristais espirais dele O que vocês acham? Por que eu acho que agora não vou usar o skate? Eu tenho uma noção de quanto que usa, mano Se é muito, é pouco Eu acho que não vai ser muito O cara é Tá, vou voltar aqui nessa bagaça, mano Mas caminhãozinho Não sei se vai rolar Vocês viram, né Que o caminho aqui é uma bosta Tem que chegar Que é Tem que chegar Tem que chegar Tem que chegar Tem que chegar Pega a ponte Pega a ponte Pega a ponte Talvez a gente consiga chegar lá, né Cara, mas já tem que parar Live, mano Senão não vai dar tempo De a gente estar falando Vai ter bicho Ai, ai, isso é foda Vai ter bicho Tchau, tchau. 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 Mano, larga essa escada, velho, na moral. Tchau. 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 Pra passar aquela ponte, mas... Pô, dá no território dos caras, velho. Por que que o cara aqui tá... Caralho, o caminhão também fica bêbado, né? Caralho, cadê a porra da minha marcação, velho? Pintos... Agora eu entendi o que que é esse negócio aqui. Hum... Cachores. Deixa eu dar pra ir tirar ele. Ah, isso é o que você tem. Eita! Será que vai dar pra seguir viagem por ali? Acho que o caminhão dele é muito melhor que o motinho, velho. Olha aí, ó. Botinho a bosta lá. Top! Chega aqui. É, viu? Caminhãozinho que sobe qualquer coisa, rapaz. O que é que é foda? Aí, porra. Tá mandando bem pra cá. É, é verdade. Tá, talvez ele para ou não é... Você menos espera assim, né? Mas ainda assim é muito melhor que a motinha. A motinha lá, mano, é uma decepção, velho. Achei que a motinha ia passar mais fácil com esse negócio. Só que colocaram uma rodinha muito pequena nela, mano. Eueriei. Sim. Euerline Esponja são os caixões Mano, passar esse lugar aqui vai ser... Ó, uma merda. Que lugarzinho safado, né? Eu acho que aqui deu bastante... Obliteração lá, né, velho? Cara, que caminhãozinho safado, né? Opa, opa, opa! Caralho, velho, esse pode um negócio desse, velho. Quem pegar essa parte do vídeo da live e falar... Meu Deus, olha aquilo, velho. Olha que jogo bosta, tá ligado? É que aqui eu que tô insistindo, tá ligado? A música é combinando com o que. Caralho. Não sei se vou ter bateria pra chegar lá, velho. E por que você disse... Mano, na moral, eu posso ir a pé já, tá ligado? Ih, cara. Podia ir pro caminhãozinho. Dá pra eu ir a pé e pegar uma motinha ali na frente e continuar a viagem, né? Mas não vou abandonar não esse caminhãozinho aqui. Apesar que tá acabando a bateria. Mas não vou abandonar não esse caminhãozinho. O quê que vai acontecer? Olha aí, caminhãozinho. Caminhãozinho, isso é carro. Você é foda, velho. Valeu, cara. O Mic Neko aqui, ó. Não dá para ir seguir viagem. É isso aí quando você vem, se você tiver alguma coisa, que é isso aí. Será que sou eu que faço as merda dessas, mano? Não é possível, né? Acho que não, né, mano? Não é possível, né? Voltei pro bagulho aqui, tá? Tudo bem, vamos tentar pra cá. Oh, freia, caminhãozinho. Oh, caminhãozinho tá doido. Mano, já dá pra eu ter chego lá faz tempo, né, mãe? Ai, não, não. Ô, caralho, o caminhãozinho também tá meio doido aqui. Ih, caralho, tá acabando a bateria já de novo. Também as merda que eu fiz. É, galera, acho que agora deu. Agora deu. Não quer mais pular. Caralho. Não tá tendo tração, não, caminhãozinho. Caminhãozinho! Eu não vou desistir de você, caminhãozinho. Eu não vou desistir de você não, caminhãozinho. Eu tô falando, velho. Tô falando, caminhãozinho. Tá mesmo? Precisamos passar essas pedras, mano. Por ali, ó. Tem caminhãozinho? aqui, ó. Olha aqui que a gente chega a isso, velho. Tinha um caminhãozinho ali, tá ligado? De boa. Olha aí, galera. Chegamos. Ó. Eu acho que foi eu que deixei aqui o caminhão aqui, ó. Trouxe mais um pra coleção aí, galera. Ai, velho. Só que aqui não recarrega a bateria, né? É. Chegamos, porra. Falei que ia chegar. Falei que ia chegar, galera. Porra. Olha o gigante Richard aí. Parece Zoufinha. Mas parabéns. Tô com 21 horas de jogo. Fala. Segunda. Foda, hein? Capítulo 3. 14. Beleza. É, galera. Mas temos mais coisa lá. Que urgente, urgente. Só que esse... Beleza. Quanto que vem ali que for? Tô louco. Tô louco. Gostei. Bonito. Peraí, Sam. Achei que os capitais iam ficar pequenos, mano. E aí, Seven? Horrível jogar um jogo com as vozes em brasileiro. Porra, ainda bem que tamo jogando em português, velho. Já pensou, velho? Parâmetro de entrega avaliçada. Ih, caralho. Tem tempo. Por que que eu não posso entrar no quarto? Você quer que não tá funcionando? Bom, galera. Mas essa entrega aí vai ter que esperar. Porque vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Senão não vai ter vídeo hoje no YouTube. Isso aqui é a real. Beleza? Vai falhar a missão? Vai fazer o quê, né? Peraí. Deixa eu dar um save aqui. Mas não vai dar, não. Chega. Senão não vai dar tempo, mano. Nossa. Quase seis, ó. Meu pai. O vídeo vai sair mais tarde, né? Ai, caralho, velho. Você é louco esse jogo. Foda. Tchau. Tchau.